Mas, afinal, quem foi? Eu sou o rap soprano, o rapper do ano Todos os anos as ruas pedem ação gulano Eu e o meu gang toda meta-rap Verdadeiros don't mad props Eu só quero um bito mad cuts Ames is a mad fuck? My bad that sucks SN gang that sucks Nah, não respeitam a força suprema Pensavam que todo angulano fosse buraco Ação sistema Sem desrespeito aos buracos ação sistema Mas onde eu venho quando não há problema Já é um problema Bairro muito quieto, ninguém pia Esmolete mais e o pobre desconfia Niggas vão dizer que eu não sou da rua Pô, e não me vês na rua Tu não sais da tua, nah Não me confundas, bro Não vale a pena fingir Tu sabes bem quem sou Mas afinal quem foi? Mas afinal quem foi? Rap na Nduga num tá parado não São os rappers que deviam fazer rap, mas estão NG Stiga, Primeira Liga, tem os meus motivos Quem quiser merda, I don't give a Vocês são rappers, eu sou rassla com cromatas, no onda NG Bin Laden, quando cuspe bomba Tão quente, eu queimo a minha sombra Deixem de fazer rap, tentem fazer que zomba Tua procura no mercado português Do nigga que me enterro quando eu cuspo 16 Mas num encontro desmonte, temos esses tontos Os beats tão doentes, flores tão mortos Carreiras descansam em paz SN Gang, meus niggas são os mais reais Cut, foda os gajos nos instrumentais Num tão pronto, esse tipo de rap ninguém faz Mas afinal quem for, quem for, quem for Quem for, quem for, quem for Quem for, quem for Mas afinal quem for Quem for, quem for, quem for Quem for, quem for Quem for, quem for Yeah Ha Mo' nigga Cut E um braço no meu tropo, o Realizzi Ei Mo's niggas da divisão de honra Celso, mo' nigga, como é que é Verbal Yo, Claude G, what up Mo' nigga Lance ODC, mo' nigga Fundação, yeah Caral, mo's niggas, artilharia pesada Eu não me esqueço de vocês, mo' nigga What up, man What up, manzana, mo' nigga What's up, Samara, what's up Uh-huh Ei, mo's niggas da margem sul Mafia Squad, mo' nigga Não me esqueço de vocês, boy Mo' Tropa Fenix Ballistic Force, bitch Shit, nigga E aí, todos mo's niggas, hein São boas niggas Vem, tão mais esquecer de alguns Nah, não tão mais esquecer Ei, só Ei, tom Ai, caralho